Meu amigo Nerivã Silva, estamos na cidade de Santana do Ipanema, em Alagoas. E daqui a poucos instantes, vamos estar na cidade de Inhapir. Música Nerivã Silva, estamos na cidade de Inhapir, no alto sertão de Alagoas, distante da capital, 270 quilômetros. Neste dia maravilhoso para mostrar uma grande festa que acontece todos os anos aqui na cidade. Uma festa interessante que chama a atenção de todos os telespectadores que estão acompanhando a gente em todo o Brasil. É a festa do carro de boi. É o 13º ano da edição da festa do carro de boi aqui na cidade de Inhapir, no sertão das Alagoas. A gente vai poder acompanhar de tudo, perto, de tudo o que vai acontecer no dia de hoje aqui na cidade de Inhapir. Música Já estamos aqui no Parque Carro de Boi, aqui na cidade de Inhapir, no alto sertão de Alagoas. Neste dia festivo, onde se comemora 13 anos da festa do carro de boi aqui na cidade. Uma festa histórica que é conhecida no Nordeste inteiro e vai ficar conhecida também em todo o Brasil. Música Eu estou aqui com o seu José Aparecido da Silva, ele que mora na cidade de Inhapir e todos os anos ele participa da festa do carro de boi. Como é que é a emoção de estar participando desta festa, é tão tradicional aqui na cidade de Inhapir? Para mim é tudo na vida, o que eu apresento na minha vida é a festa do carro de boi. Todos os anos o senhor participa? 13 anos? 13 anos. Esse aqui é o seu carro de boi? É o carro de boi. Segundo as informações, o carro de boi era o primeiro transporte do povo sertanejo, é verdade? Conta um pouquinho dessa história. Era o primeiro transporte do povo de Inhapir, era o carro de boi, um jegue, uma cangaia com um jegue e o resto agora é só carro de boi mesmo. Mas acabou a festa de Inhapir, porque teve a pandemia, então hoje em dia o carro de boi apresenta só para dizer que apresenta mesmo, porque não tem mais festa. Segundo as informações que eu recebi aqui da coordenação da festa, este ano não vai ter aquela tradicional festa do Nervan Silva que tinha todos os anos, por motivo da pandemia. Era uma grande festa, com grandes atrações, com bandas e tudo mais para você. O senhor confirma isso? Confirmo. Ah, já está vendo os carros de boi aí, até aí. Estão chegando devagarinho. Estão chegando no município de Inhapir também. Iremos conversar, Nervan, para todo o Brasil, com um dos indelizadores desta grande festa que é tradicional, uma festa cultural aqui do município de Inhapir. O senhor Zé Cícero é responsável por tudo isso aqui que acontece, poder falar para a gente um pouco da história, como tudo começou, como foi a origem de tudo isso aqui, de todo esse espaço da festa do carro de boi, de muitas coisas que durante esses 13 anos aconteceram nas festividades do carro de boi. Como é que é para o senhor ser o idealizador de tudo isso? Nervan, toda a rede TV, todos do programa Festa Popular, primeiro quero agradecer vocês estarem aqui, percorrer essa longa distância, chegar até aqui ao nosso município de Inhapir e vir até o Parque Carro de Boi. Para a gente é uma grandeza infinita e para nós é muito interessante estar resgatando a cultura, fortalecendo essa cultura dos carreiros. Para mim é muito interessante ter criado essa festa no ano 2009, já existe essa cultura tão antiga, secular na verdade, mas não havia festa, a confraternização ou a comemoração dos carreiros. Então eu tive a ideia da gente juntar os carreiros, bater um papo, conversar um pouco, divertir, dialogar, contar aquelas histórias e de repente fazer um desfile pela cidade. E nasceu daí, no ano 2009, a Festa do Carro de Boi de Inhapir, que se tornou uma festa onde é o maior encontro de carreiros do mundo. Aqui se encontram carreiros de vários municípios. Infelizmente, agora com essa pandemia, há dois anos nós não estamos mais podendo fazer a festa. Hoje, por exemplo, seria a 13ª Festa do Carro de Boi em Inhapir. É um evento que concentra milhares e milhares de pessoas, mas estamos contentes e confiantes e pedindo a Deus que no próximo ano pudemos fazer. Já quero convidá-los a participar e a fazer esse registro magnífico que vocês fazem por esse Brasil afora. Se puderem vir, ficarei muito feliz e os carreiros vão agradecer demais para estar divulgando a cultura. Olha, o carreiro veio antes do carreteiro, do caminhoneiro e estava desconhecido. Então, a gente que conhece esse belo trabalho dos caminhoneiros, dos carreteiros, também queremos reconhecer o trabalho belíssimo e tão carinhoso dos carreiros com os seus bois, com suas juntas de boi. O carro de boi, ele foi junto ao carreiro o primeiro transporte do sertão e sei que existiu carro de boi por todo esse rincão brasileiro. Portanto, aqui em Inhapir, a gente valoriza muito isso. A gente carrega na alma a história do carreiro, a história do carro de boi e das famílias tradicionais com o carro de boi aqui em Inhapir para toda a região. O carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Vamos começar com um dos colaboradores desta grande festa, meu amigo Beckerman Amorim. Vai falar um pouco da história dessa festa, como tudo começou, vai fazer um histórico aqui, um simples histórico, desta grande festa do carro de boi aqui na cidade de Inhapir. Olá, amigos telespectadores da Rede TV e a todos em sua grande programação. A festa do carro de boi iniciou em meados de 2009 e a partir de 2015 profissionalizamos o evento com a constituição do parque carro de boi, onde reúne todas as atividades socioculturais direcionadas ao carreiro, uma forma de impulsionar a região do Nordeste, estimulando que os turistas e os grandes empresários do setor turístico venham investir no Nordeste, em especial nas regiões semiáridos brasileiras, que temos tradição, temos uma cultura que é enriquecedora. Temos também aqui desde Lampião ao carro de boi e ao carreiro. E aí para frente a gente tomou um rumo, um rumo positivo, mostrando para o Brasil, para o mundo, que é possível eventos em uma cidade como o município de Inhapir, que tem sua população de 18.500, onde ela se tornou o maior encontro de carro de boi do mundo, capital mundial do carro de boi, que nos 60 anos do Guinness Book, Inhapir foi patenteada como capital mundial do carro de boi. Carreiro Antônio Ferreira Lima, dentro do parque carro de boi, aqui em Inhapir, Alagoas. É o memorial. Veja aqui, estamos mostrando máquinas de datilografia, máquinas de costura, o antigo ferro, está aqui também, mostrando os balaios, como era antigamente aqui. Isso aqui é uma casa de taipa, está mostrando aqui para todo o Brasil, como era antigamente, nos tempos dos nossos avós, dos antepassados realmente. Mostrando aqui, aqui tem uma cama, que é uma máquina de rolo, está aqui também para você ver aqui no memorial do carreiro, dentro do parque carro de boi, aqui na cidade de Inhapir, Alagoas, um alto sertão de Alagoas. Mas tem muita coisa interessante que as pessoas que realmente nascem hoje, ou que tenham 12, 13, 14 anos, não viram, né? E a gente mostra agora aqui para você. O que foi que marcou mais o senhor durante esses 13 anos da festa do carro de boi aqui na cidade de Inhapir? O que foi que lhe marcou mais? O que mais marcou foi a união das famílias, não sei se a palavra certa seria união, mas assim, todas as idades juntas. No dia da festa, a gente tem aqui as crianças, os idosos, os anciãos, todo mundo junto. Então, é marcante demais ver as famílias reunidas, brincando, divertindo, comemorando, amigos se encontrando, amigos que vêm de outras regiões que há tempo não se encontravam, se encontram aqui para poder comemorar junto. É um evento belíssimo, com certeza. Como começou tudo isso? Tudo isso começou quando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ia comemorar no dia 25 de julho do ano 2009, o Dia do Trabalhador Rural. E a gente queria uma atração e não tinha nada, a gente não tinha dinheiro para contratar nada, faltava recurso, a gente não sabia o que fazer. De repente, veio a ideia da gente fazer ali um desfile. Vamos fazer um almoço com os carreiros, cada um traz um prato, e aí a gente senta todo mundo junto e vamos poder sair com nossos carros de boi, dar uma volta na cidade, mostrar para a população nossos carros de boi tão tradicional na roça, já que a tecnologia avançou tanto e hoje o automotor avançou muito. Mas nós temos ainda nossos carros de boi na zona rural e ainda trabalhando, existem de fato. E aí foi quando a gente teve a ideia de reunir no Sindicato esses trabalhadores. A partir daí, ninguém segura mais. Os trabalhadores reuniram, a população aceitou, abraçou, divulgou e o evento cresceu e é uma grande realidade hoje em dia. Quantos carreiros participam, quantos carros de boi participam anualmente desta festa do carro de boi? Geralmente passa de 600 carreiros. A gente faz um cadastro, temos um programa no computador que a gente faz, tinha calculado aí que viriam 400 carreiros, aí estourou o programa porque passou de 500, chegou a 600 carreiros, registramos no final já nas pranchetas, mas chegamos a 600 carreiros, mais de 1.200 animais, entendeu? E assim, muitas e muitas famílias vêm aqui prestigiar. E além de tudo isso, tem um espaço que as pessoas podem vender, o seu produto, camisas, a cerveja, o tiragosto, tudo mais aqui no Parque Carro de Boi. Esse evento, ele circula bastante recurso na região, porque vem gente da capital do estado, vem gente de Pernambuco, de Sergipe, da Bahia e se juntam todos aqui. Então, é um evento gostoso, um evento muito saudável, muito bacana e as pessoas aqui acabam negociando. Então, tem pessoa que traz o animal, negocia com outro, até vende e aí as pessoas trazem alimentação para vender aqui, a cerveja, o churrasquinho e tal. Fica assim, todo mundo aqui ganhando o seu dinheiro. Os hotéis da cidade lotam, lotam a semana inteira quando chega o último sábado de julho de todos os anos. Infelizmente, com essa pandemia, não podemos fazer 2020, 2021. Então, matando saudade, hoje estamos fazendo uma live para relembrar, pelo menos recordar nossos grandes momentos das tradicionais festas do Carro de Boi. Então, essa live vai ter aqui o Jefferson Tiago, o Fabinho Pressão, Lipinho Chamego. Então, são os artistas que vão abrilhantar com o seu grupo musical aqui para a gente estar lembrando, nessa data, o que é o Encontro do Carreiro. E você, que gosta de cultura, realmente, venha para cá que nós estaremos de portas abertas para te receber. Sem contar também, Nerevã Silva, que a festa do Carro de Boi acontece todos os anos, no dia 31 de julho. de julho, este ano de 2021, um pouco diferente, devido a tudo que está acontecendo, mas que atrai pessoas de todo o estado de Alagoas e de todo o Brasil. Para finalizar, quero mandar uma mensagem para você, Carreiro do Brasil e Carreiro de outros lugares do mundo. Vamos pedir a Deus que, em 2022, possamos estar todos unidos aqui em uma só canção para definir esta magnífica cultura que é o Carro de Boi e ao Carreiro brasileiro e também ao Carreiro internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Beck Almorim, ele que é um dos grandes colaboradores desta festa que acontece no dia de hoje. O negócio aqui é bom demais, meu filho. Aqui é economia, não gasta gasolina.